Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A balança comercial fechou abril com o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, que começou em 1989. O saldo positivo foi de quase 7 bilhões de dólares. O Brasil exportou mais do que importou em abril. No total, foram mais de 17 bilhões de dólares em exportações contra 10 bilhões em importações. Com isso, o saldo positivo fechou em 6,96 bilhões de dólares. De janeiro a abril deste ano, o superávit chega a mais de 21 bilhões de dólares. O valor também é o maior da história para o período. A estimativa do ministério é que nós tenhamos em 2017 um resultado, um superávit superior ao de 2016, que deve superar o valor de 55 bilhões de dólares. O desempenho positivo das exportações brasileiras nos primeiros quatro meses do ano foi puxado por produtos como soja em grãos, minério de ferro e petróleo bruto. E as importações mostram que o país está retomando o crescimento. O perfil das importações sinalizam um reaquecimento da economia, dada essa natureza principal de importação de insumos e bens intermediários. E aí os principais setores em que isso acontece são insumos para o setor agrícola, fertilizantes e adubos, insumos para a indústria química e insumos eletroeletrônicos. Mais atendimento para quem precisa. O número de centros de referência de assistência social aumentou em 2016. Agora já são mais de 8.200 crás pelo país. Eu faço o caseado com a linha da mesma tonalidade e aqui também da mesma tonalidade, mas você pode fazer ele todo preto também, que fica bonito. A aula de artesanato é o primeiro dia e o recomeço para a Olindina, que vai fazer 65 anos na semana que vem. No Centro de Referência e Assistência Social, o Crás, ela encontrou um motivo para sair do isolamento. É uma maneira de não ficar sozinha. Eu não quis mais casar, me acho um pouco bem velha, então eu acho assim só o crochê para mim que está me aguardando. Estou muito feliz aqui, muito mesmo. Dona Eline, há seis anos, participa com as amigas do curso de tricô e crochê. Eu estava sem nada para fazer em casa e sem motivação. Então eu vim para cá e comecei a gostar das aulas, aprendi muito. Em todo o país, muitos brasileiros em situação de risco social precisam do apoio oferecido pelo Crás. Este Crás em Brasília atende a 11 mil pessoas. Por aqui, várias atividades de proteção básica são realizadas. Entre elas, a inclusão em programas sociais, como o Bolsa Família. O Crás é um local público que costuma ficar perto de áreas de maior vulnerabilidade social. Os serviços oferecidos a todos que passam por aqui têm o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Nós fazemos um atendimento integral, onde é feito encaminhamentos, concessões de benefícios, dos benefícios eventuais que nós temos atualmente. É auxílio natalidade, é auxílio por morte, temos auxílio vulnerabilidade e excepcional. De acordo com o Censo do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o número de centros de referência de assistência social aumentou no país. Passou de 8.155 em 2015 para 8.240 unidades em 2016. A região sudeste concentra o maior número de unidades dos Crás, com mais de 34%, seguida pela região nordeste, com 32%. Já a região sul tem mais de 18% das unidades, enquanto o norte e o centro-oeste empatam com 7,5%. A pesquisa mostra ainda um aumento no número de centros de referência especializado de assistência social, os CREAS. Eles oferecem atendimento para quem vive em situação de ameaça ou violação de direitos. Os serviços que são ofertados para a população, para essa população, eles são complementares. Então, é muito importante que haja uma integração entre a proteção social especial e a proteção social básica, para que o sistema consiga, de fato, proteger e garantir direitos dessas famílias. Ainda segundo a assessora técnica de proteção social básica, as informações da pesquisa vão servir para aperfeiçoar o atendimento à população. Ela identifica quem são os profissionais, quais são as atividades que são realizadas, quais são as maiores vulnerabilidades e necessidades das famílias atendidas. Então, essa pesquisa serve como um diagnóstico para que a gente, inclusive, identifique os desafios e onde o sistema único precisa avançar. São Paulo é um dos maiores redutos da comunidade japonesa fora do país de origem. E, por isso, a cidade foi escolhida para receber a primeira Japan House, a Casa do Japão, um espaço que mostra a cultura, gastronomia, tecnologia e negócios do Japão do século XXI. Tradição, arte e cultura japonesas reunidas em um só lugar. Um espaço de contemplação, experiências e diversão. Esta é a Japan House. Temos arte, temos culinária, temos palestras, temos seminários, temos projetos de transferência tecnológica. Este é um projeto, uma instalação multidisciplinária. A Japan House, inaugurada neste domingo, vai ser aberta ao público no próximo dia 6 de maio. São Paulo será a primeira de três cidades do mundo a ter um espaço como este. As outras serão Londres, na Inglaterra, e Los Angeles, nos Estados Unidos. A capital paulista foi escolhida como pioneira não só por causa da relação que tem com a cultura nipônica, mas por ser a maior cidade do Brasil, país onde está a mais populosa comunidade japonesa fora da terra do sol nascente. Frutos da imigração que começou há 109 anos com a chegada do navio Kasato Maro ao Porto de Santos, os descendentes de japoneses no Brasil somam hoje 1 milhão e 900 mil. Com os niquês, como são chamados, nós brasileiros aprendemos a gostar da culinária japonesa e a praticar esportes como o judô. A Casa Japão é um ponto de difusão de todos os elementos da genuína cultura japonesa para a comunidade internacional. O governo japonês está investindo, começou por três países, vai ficar em cinco continentes, no mínimo, a Japan House, para juntos vamos buscar algo que podemos fazer e progredir. Então isso é na educação, no turismo, no comércio, no negócio, mas sempre linkada com a cultura de cada país. Criada para ser um ponto de intercâmbio intelectual entre o Japão e o resto do mundo, a Japan House promete oferecer lazer e novas experiências a cada dia. Além disso, vai manter parcerias com universidades, escolas e instituições de ensino e pesquisa para se relacionar com toda a comunidade. Tudo para ter a certeza de que a cultura japonesa será extensivamente transmitida. Queremos que conheça o Japão dessa maneira, conheça o nosso espírito, conheça a possibilidade de maior intercâmbio, maior cooperação cultural, tecnológico, científico, social entre os dois povos e, assim, intensificar os laços e intensificar o sentimento de parceria. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações do Governo Federal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto